Música Bom dia amores de mami Estou aqui com o Papi, sempre com meu companheiro Papi E nós estamos indo na casa do Nino e da Beta Nós vamos almoçar na casa do Nino e da Beta E depois a gente vai numa loja de jeans que tem por aqui Então vou mostrar pra vocês um pouquinho lá Os macaquinhos que tem por lá E vai ser um dia diferente Depois nós vamos à noite Num jantar Nós vamos à noite Num jantar com o Chile Que eu também vou levar vocês comigo Então vamos lá O dia hoje está diferente Agora estamos nos Alpes Suíço, só que não Francisco Morado Estamos caminhando pela Serra da Cantareira Estamos na Serra da Cantareira de São Paulo Nós vamos para os Alpes Suíços Na verdade, meu bem, em junho Nós vamos para a Suíça em junho Vamos para a Suíça em junho Agora nós estamos nos Alpes Suíços da Cantareira de São Paulo Então vamos lá Dia intenso, gostoso Dia está gostoso, fresquinho, quentinho Não está nem quente nem frio Está uma delícia hoje Então, passo Chegamos aqui em Mariporã Chegamos aqui em Mariporã Estamos na casa da Beta e do Bruno Oi, filho Ai, meu bebê Meu bebezinho De 33 33 33 33 33, Betta Isso é ruim para mim E aqui é a minha Betinha Ai Tô doida Quis um almoço especial para ela Oi, gente Oi Só vai aprovar o almoço Magrinha, Betta Aquela coisa de sogra Magrinha, tá fazendo fome? Magrinha, tá fazendo fome E a gente vai comer aqui um almoço vegano Ó E aqui, ó É onde vem os macaquinhos visitar Cadê? Eu queria ver o macaquinho Tem que botar a banana ali para eles Eles vêm Ah, vamos pôr? Vamos Eu vou deixar na árvore Vamos almoçar primeiro? Vamos almoçar Olha que gostoso Uma floresta Eu moro na floresta Vocês sabem Amo morar na floresta É muito bom aqui Olha, tem até flores aqui Nas comidinhas Olha Betta aprendada Hashtag Betta aprendada A gente está fazendo um curso O Bruno de culinária vegana Ah, jura? Estamos fazendo Papi, você precisa fazer O Bruno está fazendo um pão O que estamos fazendo aqui na mata, Betta? Estamos esperando os macacos Estamos colocando banana para os macaquinhos Ah, eu queria ver Gente, ele não tem medo Não Não, ele já pegava até na mão Ó Aí ele pega e chama os outros, sabe? Aí vem, hein, Chave? De macaquinho É Fala Vem, macacada Vem, vem, vem Vem, vem Vem, filma 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 Uma banana Gostou de barriga Essa aqui também está sem bateria Já está piscando Olha o osso lá Filma 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 Aqui na Cisal Jeans em Atibaia E olha só este look A calça veste super bem E olha como a gente é recebido aqui Dá champanhe, que eu adoro Estamos escolhendo looks por aqui Eu, Papi, o Bruno e a Beto Eu já fechei o meu Vou provar outros E olha o look do Papi Todo estilosinho Todo bonitinho Nem parece que está gordinho, amor Não parece, mas está bom Deu uma disfarçada, deu uma afinada na silhueta Amei este look Muitas comprinhas por aqui Mais do que eu queria Muitas comprinhas, olha Adorei as roupas, adorei o vestimento da calça Adorei Ele faz Estamos aqui num evento do Chile Comendo comidinhas chilenas Preparadas por uma chefe Vamos comer, né? Vamos comer Obrigado a bom, bom brinche chileno Ainda bem que eu não estou dirigindo hoje Olha que delicinha Para, para Mara Então, hoje com Helena Estivemos pensando Como trazer o Chile Para vocês Então, Helena faz um ceviche La Romariz E é um ceviche incrível Então, nós Vamos por Adentro desse ceviche Uma alga Que é essa Essa está seca O nome é Cocha Junior Bom, gente Agora a gente quer Revelar o ganhador Para hoje Com a foto Que recebeu Mais likes Então, a ganhadora De hoje Uma beada Para o Chile É a Fabi Santinha E também Pode aproveitar Então, até as 2h15 Com 13 mil likes Fabi Boa noite Boa noite Obrigada 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 Estamos no evento Da Simon Aqui no Skyhow Em São Paulo Na Juscelino E olha que bonito Que eles fizeram Boa noite restaurant ES Tchau, tchau. Tchau, tchau.